Falar pra vocês hoje também a importância de você juntar, de você ter cofre, de você estar fazendo sempre uma economia, seja no cofre, seja guardar no banco, na poupança ou no investimento, como você quiser e poder juntar, né? O importante é a gente juntar. Esse mês eu passei, como eu falei, foi um mês muito apertado e eu passei por uma aflição financeira muito grande. Como vocês devem ter acompanhado, eu fiz uma reforma na minha casa, na qual eu estourei, vamos supor assim, todas as minhas reservas, todo o pouquinho que eu tinha, né? A gente não tem muito, mas é um pouco que tem. Quando se vai, a gente se aperta, a gente sente falta. Então, eu fiquei, a Deus dará, como se diz a história, né? Só esperando pelo pouquinho de todo mês, como é a situação de muitos, né? Que não tem uma reserva. Mas a gente que tem loja, como no meu caso, a gente precisa ter uma reserva, né? No mínimo, no mínimo, de um pouquinho, mil, quinhentos, alguma coisa a gente tem que ter reservado. Então, eu estava, a Deus dará, sem nada. E esse mês eu me apertei muito, porque a loja, ela teve o fluxo muito, assim, pouco, né? Sempre acontece. Quem é lojista sabe que tem mês que dá bom, tem mês que dá mais ou menos, tem mês que dá ruim. E vamos supor que o mês de janeiro foi o mês que deu ruim. E aí, eu me apertei bastante, era as dívidas chegando e cadê? Não tinha onde arrumar. Então, no momento de aflição, eu estava ali agoniada, eu precisava pagar uma parcela muito alta. E eu não tinha, não tirei. Trabalhei um dia, trabalhei dois dias, trabalhei três dias e não conseguia fazer esse dinheiro. Então, na última hora, na hora mesmo assim do vamos ver, eu já estava sem saber o que fazer. Essas coisas, quando passa da data a gente pagar juros, é muito ruim pra gente, porque a gente vai ter um prejuízo maior, além de você ter a dívida, se você passar do dia, você paga juros, né? E aí, eu precisava desse dinheiro. E aí, eu me lembrei, minha gente, do meu cofre de cem dias. E aí, eu me lembrei do cofre de cem dias, minha gente, ó. E quem lembra dele? Quem lembra dessa meta? Se você já acompanhou aí alguns vídeos, né? No meu canal que tem sobre finanças, né? Sobre economia caseira, eu mostro, eu começando aqui essa meta, desse desafio, que é o desafio de cem dias. Você pode ver aí que já tem alguns dias marcados, né? O de cem dias eu já tinha colocado, tá vendo aí? Cinquenta dias, ó. Eu tinha colocado. E aí, eu já tinha colocado bastante dias, tá vendo? E tava muito difícil de eu conseguir fazer esse desafio, fazer essa meta aqui, porque os valores são muito altos. Mas eu pretendia, assim, continuar ele. E conseguir fazer esse desafio independente dos dias, do tempo, de ano, né? Já tem mais de ano. Eu acho que já vai fazer quase dois anos que eu tô tentando fazer esse cofre de cem dias, né? Do cem dias, do desafio de cem dias, e eu não consegui ainda, né? E para a honra e glória do Senhor, esse cofre aqui, esse desafio que eu estava tentando fazer ele, não sou de desistir pelo meio do caminho, eu já disse até o esposo, eu vou prosseguir ele, nem que eu faça, ou vou fazer outra tabelinha e vou tentar fazer ele novamente, né? Ele dá cinco mil, minha gente, olha, é um bom dinheiro, né? E esse cofre foi a minha salvação no momento da aflição, no momento que eu tava ali quase desesperada, sem saber pra onde correr, eu lembrei dele. E aí eu precisava de uns trezentos reais ainda, né, pra poder pagar o boleto. E aí eu falei com o esposo, eu disse a ele, eu vou ali no banco, que eu precisava ir no banco resolver um negócio, eu disse a ele, abre esse cofre aqui, eu lembrei do cofre, então eu peguei ele, eu disse, fio, abre aqui esse cofre, eu chamei ele de fio, gente, abre aqui esse cofre e conte aí pra ver se dá uns duzentos reais. Não tinha uma base, né, eu sabia que tinha uns cem reais e que tinha uns cinquenta, eu disse, com cento e cinquenta eu já tenho. Só que na hora a mente não racionou, porque eu já tinha colocado essas duas tabelas aqui de cima, eu já tinha colocado tudo, de um até o dez e de um até o vinte eu já tinha colocado todo, né? E a de vinte eu tinha colocado alguns. Então eu não sabia quanto ia dar, então eu falei pra ele, abre aí conta e pra ver se tem uns duzentos reais. E assim ele fez, ele ficou abrindo o cofre, eu fui no banco resolver outra coisa, e aí quando eu vi já agoniada, né, o horário passando, o dia terminando, eu precisava daquele valor total ali pra fazer meu pagamento. E aí quando eu cheguei, eu disse, meu filho, e aí eu tenho dinheiro, tá faltando tanto, tenho dinheiro, e ele olhou pra mim na maior simplicidade e disse, fia, tem mais de quinhentos reais. Na hora que ele falou isso, eu gelei. Eu disse, é o quê? Ele disse, é, tem mais de quinhentos reais. Olha, gente, eu coloquei, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu coloquei, só que depois eu olhando direito, eu coloquei uma de cinquenta e dois, tá vendo aqui, ó, e coloquei a de cinquenta, a de trinta, de vinte, de dez, que já dá mais cinquenta, né, cem aqui, ó, e a de cem. Coloquei muitos valores altos, que aí chegou nesse total no mutante de quinhentos, mais de quinhentos reais deu quinhentos e sessenta e alguma coisa. Gente, isso é muito gratificante, sabe o que você, você assim, às vezes não tem? Eu não pretendia abrir ele agora, eu também não sou de abrir as minhas metas, dos meus desafios pelo meio do caminho, não, é difícil eu fazer isso, eu sempre vou até aquele tal, pronto, aqui eu vou abrir em dezembro. Eu só vou abrir ele em dezembro. Em 2022 eu passei por muitos apertos, muitas atribulações, mas eu me segurei e não abri o meu cofre de dois reais. Passei umas duas vezes perto de fazer isso com ele, mas Deus, graças a Deus, iluminou e eu não abri, né, ele antes do tempo, só abri em dezembro no tempo certo. Mas esse daqui é só pra mostrar pra vocês a importância de vocês fazerem a economia, de vocês economizar com pouco, gente, com pouco que você bota, um realzinho que você vai botando, você chegar numa precisão, você ter um valor ali, eu me surpreendi com esse valor. Mais de 500 reais me ajudou naquele dia, naquele momento que eu tava precisando e ainda me ajudou em outro dia, né, porque sobrou dinheiro pra eu resolver outras coisas. E vou sim tentar fazer ele novamente. Vamos fazer junto comigo, você também. Faça o cofre de dois, faça o cofre de um real. O importante é fazer o cofre, o importante é você juntar um dinheiro. Chegar num momento desse, você ter pra onde correr, né? Não ir atrás dos outros emprestados, porque nessa série certo tem muitos anjos na minha vida que na hora que eu preciso, chega fulano e sempre estão ali pra me dar a mão, pra me dar um apoio, pra me ajudar, isso é muito bom, é muito importante. Mas isso aqui, esse mês de janeiro, foi o que me salvou. Foi a minha economia caseira, minha gente. Então, economize você também, faça você também aí o seu cofrinho, né, o seu, a sua reservazinha lá, sua economia caseira, pra que você venha ter um bom dinheirinho junto aí no decorrer aí de sua meta, né? Você é quem bota o seu limite, vou juntar durante seis meses, vou juntar durante um ano, vou juntar até tal mês e você, o importante, como eu sempre falo, é você começar a juntar, é você juntar o seu dinheirinho. Então é isso, gente. E esse foi o vídeo, né? Contando aí a minha aprovação que eu passei aí essa semana, um grande livramento, uma grande bênção que Deus aí iluminou a minha mente e eu lembrei do meu cofre, a importância de você juntar, de você economizar, pra quando chegar numa hora dessa aí você ter pra onde correr, né, minha gente? Então é isso, minha gente. Esse foi mais um videozinho aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com a família e com os amigos. Tchau e até o próximo vídeo.